Agora, atenção, consumidor, tem pesquisa do Procon, hein? Dessa vez, sobre o preço dos repelentes, a variação é grande. E aí, a gente tem que ficar de olho, porque numa época dessa, que a gente tem tanta chuva, tantos casos de dengue. Aliás, hoje a gente ainda traz isso, o alerta dos casos de dengue e mortes por dengue, viu? A gente tem que ter repelente e já tira cola, não tem? Como é que a gente vai saber? Vamos conversar agora, então, com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleitson Tomás, que está ao vivo conosco. Gleitson, bom dia pra você, meu querido. Eu que passei por uma baita dengue, estou apavorada lá em casa, em cada cômodo agora tem um repelente. Só que tem variação muito grande de preço, né? Bom dia, Manuela, bom dia a todos. Exatamente, a variação no caso dos repelentes chegou a 34%. O mesmo produto, ou seja, idêntico, mesma marca, mesmo tamanho. Enquanto o supermercado vende aí por R$ 24,90, esse mesmo produto nós encontramos por R$ 33,42. A gente pode citar também como, no caso aí, o protetor solar, uma variação, foi a maior que nós identificamos, de 130%. O mesmo protetor solar, de fator de proteção de 50, de 160 ml, de R$ 79,90 em um local, até R$ 183,90 em outro, Manuela. E até mesmo pra que a gente possa mostrar pro consumidor, porque às vezes a gente fala individualmente, pode dar aquela impressão, ah, vou comprar só um produto, dois produtos, não vai fazer tanta diferença. Então nós montamos um kit com apenas quatro itens. É um protetor solar, um protetor labial, um repelente e um óleo bronzeador. Se o consumidor pesquisar, essa mesma conta pode sair por R$ 156, mas se ele não pesquisar, esse valor pode chegar a R$ 304. Então, ou seja, é uma economia aí de 48,54% pra quem de fato pesquisar aí antes de comprar. Porque é claro, né, o fornecedor, ele tá apostando naquele consumidor que não vai pesquisar, vai comprar ali na primeira drogaria ou no primeiro supermercado que encontrar e vai levar vantagem, sim, em cima de um prejuízo do consumidor. E aí tem mais aquela região, né, Gleitson, que às vezes não tem tanta opção de um supermercado, de uma drogaria, e aí a pessoa acaba jogando o preço lá em cima porque acaba não tendo muita concorrência. Infelizmente, a gente tem essa realidade do brasileiro, não de todos, né, gente, mas de alguns empresários que querem aproveitar daquele momento em que as pessoas mais precisam pra tirar mais lucro, né? Exato, e o Proconcepto tá de olho nessa questão aí de preços. E tá mais caro também, né, Manuela? A gente pegar o ano passado e os preços de agora, em média, tá 4,6%, parece pouco, mas individualmente esse mesmo protetor solar que eu citei que teve essa variação aí de 130%, foi o item que mais teve aumento, ele chegou a 61,66%. No ano passado era vendido em média R$ 90,73 e agora tá sendo vendido a 146%, 146 reais. Então, precisa se pesquisar e é claro, ficar atento também não só ao preço, mas a qualidade, as informações do rótulo, a indicação, a contraindicação, a composição desses produtos, qual o fator de proteção solar dele, fazer sempre a prova de toque, né, que é utilizar um pouco pra saber se tem alergia ou não, e verificar se tem o registro do Ministério da Saúde. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, junto com a Visa, ele sempre recomenda um protetor solar com proteção de pelo menos 15, independentemente do tipo de pele. Então, antes de ver, claro, o preço é importante, é interessante pesquisar pelo menos três estabelecimentos. Nós fizemos a pesquisa em drogarias e em supermercados pra ver qual que seria a predominância dos menores preços. Mas praticamente estão na mesma proporção, o mesmo preço médio identificado nas drogarias, também, aproximadamente, nós encontramos no supermercado. Então, independentemente do segmento, o que importa mesmo é o consumidor bater perna, pesquisar. Até porque, às vezes, existem drogarias muito próximas umas das outras, né, e fazer essa pesquisa, com certeza, ele vai economizar. Ô, Gleitson, só pra gente finalizar, é claro que o objetivo principal de vocês é verificar essa questão do preço, né, se o comerciante tá vendendo e apresenta uma nota que justifique, por exemplo, aquele aumento, porque, às vezes, ele recebeu mais alto do fabricante, e aí tem que ter a nota pra apresentar, pra comprovar isso. Mas vocês verificam também a questão de validade, se o acondicionamento está sendo correto, porque a gente sabe, por exemplo, que um protetor solar não pode ficar exposto ao sol, né? Tudo isso também o consumidor tem que verificar, né? Sim, claro. E se, por acaso, o consumidor identificar algum tipo de abuso, seja em relação a preço, que ele tá acostumado a comprar um certo tipo de repelente, por exemplo, e, de repente, por causa dessa, dos grandes casos de dengue, acaba aumentando pra ter um aproveitamento aí do consumidor, o consumidor deve, sim, denunciar. Se encontrar produto com prazo de validade vencido, também fazer essa denúncia, se possível, até dentro da loja, que a gente pode fazer essa constatação e autuação do estabelecimento. Mas, independentemente, pode utilizar o telefone 151 pra fazer essa denúncia, pode usar a plataforma do Procon Web, que tá dentro do site do Procon, e registrar também a sua denúncia. Quando essa denúncia, ela é identificada e tem fundamento, a gente, inclusive, dá uma resposta pra esse consumidor de qual foi o resultado dessa denúncia. Tá ótimo, Gleitson. Obrigada, obrigada por passar pra gente aí o canal de comunicação pra que as pessoas possam fazer a denúncia. O trabalho de vocês é fundamental. Obrigada e bom trabalho pra vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.